E aí pessoal, beleza? Chegamos aqui ao final da nossa gameplay E aqui a gente vai fazer algumas coisas que a gente precisa para poder finalizar o jogo sempre sempre Então vamos aqui para a noite joguinho que eu vou falar com a gente Vamos lá! E aí 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 Ah! 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 Uau! Tita tita! Ah! 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 Oh! Uh-huh! Uh-huh! Oh! Ah! Yeah! Wow! Oh! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL